Música Fala galera, eu sou o Fábio Luciano Sou o Flávio Sareta Meu nome é Paula Pequeno Sou o Vinícius do futebol Eu só queria dizer que eu estou muito feliz de participar do evento E agradecer a todos vocês que participaram de todos esses dias De todas as modalidades Para mim é um prazer estar num hotel como esse Aqui no Volcão Etivaia Poder unir toda a família dentro de uma quadra de tênis Botar o filho para jogar com o pai e com a mãe A participação do público está realmente contagiante Desde pequenininho até o mais velho Todo mundo envolvido Porque realmente está uma energia muito bacana Eu estou adorando Está muito bom Um evento maravilhoso promovido pela MVP Nota um milhão do hotel para a equipe Para os contratados, para a MVP Para os atletas que vieram Espero que isso se repita por muitos e muitos anos Está sendo muito bem integrado E acontecendo da melhor forma possível Um evento realmente de grande porte A gente deve estar aí com mais de 1.500 hóspedes Nessa faixa aí Estou gostando muito de participar Pessoas envolvidas, interessadas no esporte Podendo contribuir de criança até o adulto Todas as modalidades Esse final de semana intenso De atividade esportiva no Bourgão Música 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 Música